Olha pra tua cara, olha pra você, olha pra mim, vai se fuder, vai, vai, tá aqui pra fuder. Tantã esquecida, é isso que você tá desesperada, porque você é esquecida e louca, vai tomar seus remédios. Gente, a gente falou, uma coisa só, eu acho que a Lisiane perdeu a compostura, chegou chegando, fez um auê, mas eu acho que a Andreia só perdeu um pouquinho de pontos, assim, com o público quando ela fala pra Lisiane procurar o Batman, por conta da aparência física. A aparência física não conta, né, gente? Não, não foi legal, não foi legal. A Dani explicou o porquê do Batman, o porquê. A Andreia falou? Ah, a Andreia fez psicóloga. Ah, a Andreia fez psicóloga. Não, não, ela falou que, não, 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 eu vi a Andreia, eu vi, eu assisti, passou até no programa, eu assisti a Andreia falando que era por conta da aparência da Lisiane, ela falou, ela apareceu, você viu a cara dela, aparece o Coringa, ela falou dessa forma e passou aqui fora, passou, foi, falou de aparência mesmo, você presenciou? Conta pra gente. Presenciei, presenciei. Como é que foi essa treta? Não, é... A mais que a gente não viu o que elas falaram. Assim, no todo foi por causa do, não sei se foi por causa do rodo, foi por causa do rodo? Foi. Acho que ela queria pegar, porque eu acho que cada casa tinha um rodo, só que alguns rodos sumiram, né, sei lá o que que fazem com esse tipo, não sei se a pessoa taca pro mato, eu não sei o que que acontece, como é que a pessoa some com o rodo? Mas os rodo sumiram, e aí a Lisiane foi lá, e aí o questionamento da André, até coerente, foi de que acho que a dona da casa era a Jaline, e eu fui uma das pessoas que cheguei ali, porque, nossa, imagina, brigar com a Lisiane ali, eu não ia, não tava sem paciência pra isso, mas eu falei pra Jaline, eu fiz assim pra Jaline, ó, tipo assim, só com a mão, não empresta. Por quê? A gente podia, não, mas foi porque a gente podia tomar punição. Sim. Porque, imagina, acho que, porque o, é, porque o Fred fala que você não pode pegar as coisas das outras casas e tal, então você imagina, uma pessoa vai lá, pega a tua coisa, ah, agora vai ficar sem gás, vai ficar... Era um rodo pra vida inteira? Não, não era um rodo pra cada casa. É, eu acho que era pra cada casa. Eles perderam o rodo, então, eles perderam o rodo deles, tá, inclusive foi um assunto, e aí a Lisie foi pedir emprestado, ou pegar. Isso, foi isso, foi isso. E aí eu fui uma das pessoas que eu fiz assim, sem ela ver, né, só que aí a Andréia, com o mesmo pensamento que o meu, coerente, falou assim, não, ó, vamos só, vamos, deixa eu perguntar aqui rapidinho. Defendendo a casa dela, né? Nossa, foi errado o que a Lisiane fez, de entrar ali... Que conhece a Lisiane. É, foi ali pra causar mesmo, e causou. E falou o que quis, escutou o que não quis. E ninguém entendeu nada, tipo, gente, o que que era isso? Era só pegar, assim, era melhor então ter pego o rodo e ido. E não falar nada. E não falar nada, sabe? Mas causou, causou por causa do rodo. O que você achou das ofensas ali? Não é o tipo de coisa que eu faria, eu acho injusto. Nem combina com a sua profissão. Não, não, não faz sentido. Mas você estava ali no entreveiro, teve algo mais? Essa situação do Coringa, você ouviu ela falando? Ouvi. Do Bate? Dói, dói, né? Sim, é horrível você falar da aparência do outro, não é legal. Dói. Mas eu acho que é ali que a André acabou perdendo um pouquinho a compostura e não precisava, ela podia sair grambona, né? Sim. Se fosse você, você conseguiria dar uma contornada, né? Se fosse, eu chamaria ela lá pra fora. Eu falei, assim, sem barraco. Fazia que nem o ramo, né? Vamos ali, vamos ali, pelo amor de Deus. Eu tenho tempo de ciência pra isso, vamos? Vamos conversar ali. Faria isso, sabe? É, aí ela falou do bumbum, do cheiro do bumbum, do não sei o quê, e acabou que perdeu um pouquinho até do público votante, né? Porque a André era forte, ela estava bem forte nas enquetes, eu fiquei surpresa ao não vê-la na mansão. Eu fiquei, eu fiquei. A Edilane, por exemplo, ficou mais forte que ela. Pra mim, assim, pra todos do grupo, tanto que a gente, no meio do jogo, a gente sempre ficava assim cogitando pessoas que iriam e tal, e a André, ela estava no nosso no nosso casting ali, sabe, de pessoas que iriam subir a promoção. Ela também achava, viu, quando ela deu a entrevista, vocês deram, você viu nitidamente que ela não estava acreditando que ela tinha saído. Sim. Ela estava contando com isso, né? Há muita gente ali, não entendeu. Muita gente, né? Quem mais contava que estaria lá dentro? Que ficou super surpresa, falando, não acredito, subiu. O Ideu, a Edilane, a Tati Pink, eu tô aqui. Não, o Ideu, assim, todo mundo ficou muito surpreso. A Tati, a gente já esperava. Você já esperava, tá? Já esperava. A gente esperava, falo como um grupo, tá? A gente esperava a Gabi. A Gabi. A Gabi é a jogadora, ela. Não entendi. Eu gosto dela. A gente esperava a Manoelzinho. Manoelzinho do Caneta Azul. Manoelzinho muito estratégico. Sim, verdade. Muito, muito, muito estratégico. Assim, do nosso grupo, a gente esperava eles. Mas por que não foi o Manoelzinho e ficou o Ideu? Pô, pra gente aqui fora, isso é muito mais legal de assistir. Concordo. Mas aí, vamos ver, vamos torcer pro Ideu render, pra gente poder comentar. Vamos torcer. É o que a gente tem a fazer, porque na hora de votar, tem que votar muito, tem que botar muito empenho em quem a gente quer. E eu quero ver, Lec, agora as confusões de baronesa. Porque, como eu tava te falando, já tem dono na casa. A gente já vai ter uma prévia de quem vai pra primeira zona de risco oficial da nação. Pode ser o Rambo ou pode ser a baronesa. Um dos dois vai estar na zona de risco. Mas agora é um embate de duplas, né? É. Nossa, aí é pesado. Agora são três na zona de risco, né? Três ou quatro, se eu não me engano. São três ou quatro. Mas agora é mais fácil de sair, né? Claro. E seu primeiro eliminado da mansão vai doer. Sim. Aí é complicado, porque você tem todo o sonho de subir. Sente o gostinho de estar lá em cima e aí sai de primeira. Nem aparece direito. Sim. Ai, ai, ai. Aí o Rambo já começa. Olha, mas uma coisa eu digo, pelo menos a notícia vem mais rápido, viu? Porque, olha, você ficar sentado lá com a Raquel indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Olha, o coração, cada hora que ela aparece, vai assim, vai no teto, vai no céu e desce. Aí ela fala. Agora no comercial e todo mundo, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E as pernas tremendo. É tremelique no corpo inteiro. E a expectativa de entrar, né? Sim. E vendo todas aquelas pessoas. E quem vai? E quem fica? E vocês não sabiam que já tinham seis vagas ocupadas. Vocês estavam contando com 20 vagas. Nossa, como é que foi descobrir isso? Eu descobri aqui fora, né? Tipo, pra mim foi uma surpresa. Eu vi o Haddad saindo. Eu vi o Haddad saindo. Você viu? Eu vi. Eu vi ele, assim, diferente. Eu vi ele diferente. Eu falei, tem alguma coisa. Vocês suspeitaram, vocês levantaram isso. Quando a gente é eliminado, a gente é direcionado aos carros. Nossas malas já estão no carro, sabe? E direto pro hotel. Mas, quando eu olhei pro Haddad, ele tava muito... Ele tava diferente. Tava catatônico, né? Tipo, o que que aconteceu? É, tipo, eu falei, será? Eu não sei se, de repente, ele, naquele momento, já tinha recebido notícia. Ele já tinha pego. Eu imagino que ele já tivesse pego aquela carta, já lido. Sabe? Eu acho que o Haddad, ele não acreditou que ele foi eliminado. Eu acho que ele podia supor. Sabe quando a pessoa supõe? Ah, pode ser. É que nem uma paredão falsa, roça falsa. A pessoa se supõe. Fala, pô, sou muito forte. Tô rendendo um VT pra caramba. Não é possível que eu tenha sido eliminado. Eu não sei o que... Mas quando ele lê o bilhete, ele lê o aliviado, o outro rapaz, o Caio, que também é muito forte aqui fora, por conta do Lucas, da Jaqueline, que tem torcida forte, o Caio Perroni, quando ele lê, ele chora. Ele fica desesperado. Sim, eu vi. Eu vi. Ele ficou desesperado. O Haddad ficou mais cabeça fria, porque ele conhece reality. Ele sabe que existe roça falsa. Paraidão que pode vir a acontecer. Ele sabe o jogo que ele tem. Ele é muito estratégico. Mas eu acho que a partir do momento que ele é eliminado, ele é o tipo de pessoa que ele, como jogador, que ele é muito jogador, ele tem essa ciência muito clara na cabeça de tipo assim, ah, fiz o que eu podia, não vendi. Se não vendi, é isso. Eu tô sendo eliminado, vambora. Sim. Entendeu? Eu acho que ele tem muito esse pensamento. Sim. Tanto que ele foi, pô, tô em paz. Acho que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. O público não curtiu, vida que segue. Entendeu? Sim. E aí foi uma surpresa pra ele pegar, sabe? Caramba. E aí ele pegou o bilhete premiado numa classe, agradeceu, mas não ficou, ah, foi, tem motivo. Ele meleu ali, ficou feliz, agradecido, agradeceu. É um jogador, jogador nato. O Caio, meu Deus, o Caio tadinho, derreteu, tadinho. O Caio chorou, ficou emocionado, não acreditou. E assim, o Caio rende, o Caio é bacana, é um cara de boa oratória. Você conheceu pouco por conta da divergência de casas, né? Conheci pouco. É, a Casa Azul sempre ali na posicionada, posturada, uma casa que jogou muito bem. Mas muita gente criticava o Caio lá dentro, sabia? Por quê? De que ele não tinha um lado. Era o que chegava a mim. Eu não o conhecia muito bem, mas assim, o que chegava pra gente era assim, quando... O Caio é um cara que não, ele não sabe aonde ele tá ali, se tá num grupo, se tá no outro e tal, mas é isso, deu certo. É, o Caio não foi nem pelo jogo dele lá dentro, tá? Porque ele apareceu pouco aqui fora pra gente. Foi pela torcida da Jaqueline, campeã da Fazenda, e do Lucas Souza. Principalmente do Lucas Souza, porque ele é um irmão de coração, de consideração do Lucas. Foi pela torcida do Lucas.